Oh, e vocês estão sabendo do babado da vez do Carlinhos Maia? A gente já abre essa edição de fofocas falando sobre ele. O que é que acontece? Pra quem não ficou sabendo aí, a mãe do Lucas Guimarães, a sogra do Carlinhos Maia, no caso, irá precisar passar por uma cirurgia no coração, avaliada em mais de 100 mil reais. Gente, e começou a repercutir nas redes sociais aí uma história, um boato, um boato dos grandes, aquela fofocaja, aquela raio do peão, dizendo que Carlinhos Maia teria pedido, pasme, uma permuta ao hospital em troca dessa cirurgia. Mas Ventura, como assim uma permuta? Vou explicar pra quem não sabe o que é permuta, porque eu adoro permutar, muita coisa. Vou dizer o que é, gente. É quando algum famoso da internet pede pra pagar em serviços, em troca de divulgação. Por exemplo, ele não tem um monte de seguidor? Ó, você vai operar, foi assim que o boato, você vai operar a minha sogra e eu vou dar uns arroba aqui no hospital. Ó, eu tô aqui no hospital, lá, 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 lá. Pois é, gente, surgiu esse boato. E quando aí Carlinhos Maia ficou sabendo dessa fofoca, ele fez questão de desmentir nos stories. Porque o povo gosta de criar mentira também, né, gente? Contando que tem sim dinheiro suficiente pra pagar a cirurgia da sogra. E a gente separou um trecho dos stories dele pra você aí de casa conferir junto com a gente esse babado do Carlinhos Maia. Vamos ver. Gente, eu acabei de ver que tá saindo algumas notícias. A mãe do Lucas, ela ia fazer uma cirurgia, ela vai fazer uma cirurgia do coração. E aí ela tava internada lá em Aracaju, no hospital de Aracaju, e a cirurgia já seria agora. E é uma cirurgia de risco, por ser de coração, isso, aquilo, o outro. E aí eu sugeri pra o Lucas que procurasse uma segunda opinião e trouxesse a Aracaju mais próxima da gente, que é aqui em Maceió, né? E como aqui tem um médico muito bom, que todo mundo sempre me falou e tal, de cirurgia de coração, trouxemos a mãe do Lucas pra Maceió, pra ficar mais perto, pra gente ter mais amparo aqui, né? Já que a gente mora aqui. Ok. Aí eu tô vendo que tá saindo algumas matérias, que provavelmente alguém do hospital, eu não tô entendendo direito ainda nem, não sei nem porquê, mas eu vou dizer que eu achei importante, que é um momento que o Lucas tá com a cabeça toda, inclusive ele tá lá com o homem dele agora no hospital, e tá saindo uma matéria de pessoas do hospital, dizendo que a gente retirou a mãe do Lucas de lá, pra fazer permuta aqui em Maceió. E eu vi que uma jornalista postou, que é a Fábia, e daqui a pouco isso pode viralizar, não sei. Pra essa pessoa que fez essa, de dentro do hospital, que tá mandando essa notícia pra portais, pra de fofoca, falar, amor, eu tô há cinco anos na internet. Eu, eu, nunca na minha vida fiz questão de fazer permuta com absolutamente nada. Pelo contrário, sou uma pessoa que, eu acho que menos fez permuta na internet. Sabe por quê? Porque eu pago. Graças a Deus eu tenho dinheiro pra pagar.